Galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Bom dia a todos, uma ótima segunda-feira, uma semana abençoada. Se inscreve no canal, não deixe pra depois. O canal vem crescendo muito graças a vocês. Vire membro, live compartilhada, menções em vídeo de grupo no WhatsApp. O canal tá trazendo de 3 a 4 vídeos por dia, então eu conto com a presença de vocês. Por que a mídia sempre ataca o Botafogo? O Globo, ESPN, Esporte Interativo, Fox Sports. Por quê? Por que o Botafogo aí se incomoda? Eles, hoje eles sabem que eles, vamos dizer assim, eles babam mais o time da Lagoa, o Corinthians, Palmeiras. Então, tipo assim, isso é o que eles estão falando mais nesse momento. Porque o Palmeiras, pelo poder adquisitivo. E o Corinthians e o Flamengo, pelo Ibope, vamos dizer assim. Só que, quando eles chegam e falam algo do Botafogo, a nossa mídia que trabalha aqui no YouTube vem e cobra. Então eles ficam incomodados, porque, um exemplo, o cara que o Mauro César Pereira fez ontem um Twitter lá na rede social dele, falando que o Botafogo foi incoerente de jogar o Amistoso. O campeonato brasileiro vai voltar, porque aquele que ele se revolte no Jogue, no Jogue, é, infelizmente, a gente tem um trabalho. Se o nosso patrão fala, vamos voltar, a gente tem que voltar. Não tem o que fazer. O Botafogo foi contra a volta do futebol, quis voltar em julho. E, coerente seria, se ele tentasse levar a torcida para ver o Calu. Aí eu ia falar, não, Mauro César Pereira está certo. Então, eles trazem notícias através do coração deles. Tipo assim, hoje, é o que eu falo. Antigamente, eles ficavam torcendo para ver o Jorge Cajuru, que era um cara polêmico, saía, falava mesmo, quase apanhou do modiciador no programa dele. Só que hoje tem vários Jorge Cajurus. Muitos, milhares. E aí, o que dá audiência hoje? Sabe o que dá audiência? Não é um debate técnico, que você fala sobre esquema tático, que você fala sobre lançamento, fundamentos no futebol. Ou isso não dá mais audiência? Sabe o que dá audiência? Polêmica. Então, é muito fácil para aqueles caras considerados jornalistas sentar na bancada e vir e falar um monte de coisa que não tem fundamento nenhum, que não tem estudo nenhum e não está baseado em nada. Só que a torcida do Botafogo é uma torcida que não aceita. Ela aceita outro botafoguense falar mal. Agora, um cara que não tem nada a ver, não conhece a história do clube, não conhece a instituição Botafogo falar, ela vai cobrar. E ela cobra indo lá nas redes sociais do cara, perturbando o cara. Claro, eu não sou a favor de xingamento, essas coisas, nem duro. Mas se você tiver um embasamento, eu já fiz. Fui lá, falei assim, olha só, para mim você não é jornalista, porque você não estudou para o que você disse. Você tirou uma situação do seu coração querendo criar uma polêmica para ganhar audiência. O cara me bloqueou e eu fiquei muito feliz. Fiquei excepcionalmente feliz. Quer que eu fale o nome dele? O mano da Fox Sports. Me bloqueou e eu falei, caralho, consegui entregar a notícia para ele. Ele viu, então, tipo assim, ele leu, né? Então, tipo, eu fico muito feliz como acontece isso. Tanto é que eu fiz um vídeo e foi muito gratificante, porque, cara, ninguém vai ofender o nosso time. Ninguém vai falar mal do nosso time. A gente tem que cobrar para esses caras um exemplo. Ah, beleza, quer falar que o time do Botafogo é fraco tecnicamente. Ah, não vai conseguir, vai cair para a segunda divisão. Pode falar, pode até falar. Agora, você falar que o Botafogo vai dar calote, que o Botafogo é considerado um América ou um Bangu, que a criancinha, como o Flávio Sormano disse, sente vergonha de falar que é Botafogo. Gente, isso não vai fazer. Isso daqui não vai fazer. Eu vou lá, vou fazer um vídeo diretamente para esse cidadão, porque, cara, tudo vale, mas nem tudo é permitido. Tipo assim, você quer falar, você quer trazer uma acusação de... Nem eu falei, se eu fosse o dirigente do Botafogo, aquele Hamilton Rodrigues, eu ia ter entrado com um processo nele. Por quê? Por que você falou que o clube empresa é para dar calote? Se o principal situação é pagar as dívidas que a gente tem. A principal coisa não é pegar o dinheiro e contratar reforços. É pagar a dívida. Eu ia entrar. E eu também ia acompanhar, que eu ia ser aquele dirigente assim, ligar. Ué, por que você comparou o América? Olha só, sem fundamento isso, filho. Você sabe a história do Botafogo. Então tem que envergonhar esses caras ao vivo. Assim que é bom. Tem que trazer esses caras ao vivo. Tipo assim, para saber o que eles falam na televisão. Eles levam uma mensagem para muita gente. Aqui eu tenho a preocupação de trazer uma notícia verdadeira para vocês. Algo que realmente interesse. Porque, cara, eu não estou aqui para criar polêmica, para ser um Jorge Cajuru, não. Eu estou aqui para a gente conversar sobre futebol, para a gente debater o melhor time para o Botafogo, para ver o que pode ser de bom e ruim. Ah, você gosta do Autor? Eu não gosto. Ah, você gosta do Danilo Barcelos? Eu não gosto. Um exemplo. A gente vai debatendo na nossa divergência. Que nem tudo é igual. Nem tudo é... 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 Então, tipo assim, a gente tem que se respeitar. A gente traz a notícia verdadeira. A gente torce para o Botafogo conseguir essa Copa do Brasil e calar os críticos, ir bem no Campeonato Brasileiro. Hoje a gente entra no Campeonato Brasileiro com uma perspectiva de tentar algo maior. Enquanto os jornalistas falam que o Botafogo vai brigar para o 13º, 14º, fazer um campeonato tranquilo, como o Lédio Carmona disse na última transmissão. É... A gente não. A gente está aqui entrando para tentar conseguir uma vaga na pré-libertadoria, para conseguir uma Copa do Brasil. Então, o torcedor Botafogo se enxerga além do que esses caras que estão sentados lá na bancada e fazendo comentários que bem entendem que vai de acordo com o que a emissora prega. Por isso que eu digo, para terminar o vídeo, não ficar um vídeo muito extenso. Cara, vamos falar a verdade, vamos dar valor aqui ao canal Alternativo do Fogão. Então, você que está vendo esse vídeo, ah, Diego, eu não sou inscrito, porque há muitas notificações, se inscreve, se inscreve, porque aqui vai ser o futuro do Botafogo. Aqui a gente vai levar a sua voz, a gente vai levar o seu pensamento. Ah, Diego, mas você só vai falar de Botafogo? Cara, se um dia saiu algo importante no mundo, a gente vai abordar aqui e a gente vai dar voz a vocês. A gente já fez uma live com os torcedores. Então, a gente quer isso, a gente quer trazer transparência, trazer o Botafogo de volta ao protagonismo e com verdade. A gente quer ver o Botafogo, a gente sabe dos defeitos do Botafogo. A gente bate nos defeitos, não do Botafogo, dos dirigentes que passam. Porque a gente sabe que foi péssimas gestões, endividamento, salários atrasados, tudo isso. Tudo isso. Era para o Botafogo ser um dos clubes com mais títulos no futebol brasileiro. E no mundo? A gente sabe que o Botafogo, nos anos 60, era Botafogo e Santos. Pô, e prioridade? Vamos dar uma prioridade para a Libertadores, para o Mundial. Então, a gente poderia ter ganho mais. Mas isso não apaga a história do Botafogo, porque é gigante. É um dos clubes citados no século XX, né? Para ter outro clube citado no século XXI, é daqui a 80 anos. Eu confesso que poucas pessoas vão estar aqui nesse momento para ver quem vai ser o time do século XXI. Valeu, galera! Muito obrigado pela audiência. Aqui, assim, não vão falar mal do nosso clube. A gente vai falar a verdade. E eu conto com a audiência de vocês. Conto com a presença de vocês aí no canal se inscrevendo, dando like, dando sugestões. Tem gente me mandando nomes para possíveis reforços do Botafogo. E a gente vai trazer um conteúdo verdadeiro, um conteúdo que a gente acredita que vai ser em pró do crescimento do Botafogo. Quem quiser virar membro, está aqui. Live, compartilhada, menções e vídeo do grupo Noites. Me segue nas minhas redes sociais. DiegoLeonardo.gonçalves Instagram. DiegoLeonardo Gonçalves Facebook. DiegoLeonardo Oficial Twitter. Um beijo, uma ótima segunda-feira, um abraço apertado em todos. Qualquer novidade do fogão a gente volta. Tamo junto. A gente vai tentar fazer uma live hoje à noite para também ouvir um pouco de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu! Um beijo e até o próximo vídeo.